Bom, ainda sobre esse assunto, eu vou chamar a repórter Gisele Ferreira para atualizar as informações desse caso, Gisele. Pois é, Saulo, ontem, depois da coletiva de imprensa, este caso teve desdobramentos. Isso porque o advogado de defesa do Aleph entrou em contato com todos os jornalistas, informando que o cliente dele não estava preso e que brevemente se apresentaria à polícia civil. Porém, de acordo com o advogado, o Aleph não teria informado onde ele estava preso. Hoje pela manhã, entrei em contato com a polícia federal daqui de Ipatinga, que nos informou o seguinte. Aleph chegou a ser abordado na Costa Rica, no aeroporto de Costa Rica, do país da Costa Rica, onde lá o país não reconhece o tratado internacional com o Brasil e, portanto, também não reconheceu o mandado de prisão expedido pela justiça brasileira. Como o Aleph estava em escala, ele seguiu viagem até a Colômbia, onde lá, sim, ele acabou sendo preso pelos agentes locais. A Colômbia já possui um tratado internacional com o Brasil e reconheceu o mandado de prisão expedido pela justiça brasileira. Então, agora sim, definitivamente, o Aleph está em poder do sistema, do Poder Judiciário da Colômbia e deverá, sim, ser extraditado para o Brasil. Saulo? Ok, Gisele. Ok, Gisele. Obrigado pelas suas informações. Sois.